Maravilha 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 E aí, aí, aí! E aí, 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 aí! E aí, aí, aí! E aí, aí, aí! E aí, aí, aí! E aí, aí! E aí, aí, aí! E aí, aí, aí! E aí, 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 aí! E aí, aí, aí! E aí, 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 aí! E aí, 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 aí! E aí, 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 aí! E aí, 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 aí! O que é isso? 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 O que é isso?